Araki. 23 O discurso de Aydian no castelo de Jared. É aqui, disse Aydan. Estavam então no pé da enorme montanha, e viam o grande castelo cercado pelo muro de fogo. Nenhum ser humano pode aqui entrar, dizem as placas. Lamentou Yadier. Eu não sou um ser humano. Respondeu Aydan enquanto se jogou contra a muralha em chamas com seus tentáculos e atravessou a barreira, bastante chamuscada, porém ainda viva. Aydan, sim, o que faremos depois de matar Jared? Como vamos viver nesta situação? Jamais seremos aceitas. Ele nos viu como um monstro. Jared. Ele é o monstro, Yadier. Uma brincadeira sem maiores consequências. Foi somente uma brincadeira. Uma breve trollagem para mostrar aos seguidores de Instagram. Essa é a nossa grande monstruosidade. Somos fúteis. Somos superficiais. Nós desgraçamos a vida de Jared como ele desgraçou a nossa. Jamais. Porque esses nerds ridículos sempre querem as mulheres mais bonitas. Não são eles também fúteis e superficiais. Eles são tão obcecados com aparência quanto nós, Yadier. A diferença é que, por terem nascido feios, buscam redenção na beleza alheia. Eles querem ser salvos pelas belas mulheres, e a culpa é delas. Canalhas, estúpidos, vitimistas. Eles se usam de nós em suas fantasias e pensamentos e depois dizem que somos cruéis. Somos agora obrigadas a nos relacionar com nerds obesos. Com que direito exigem isso da gente? Eles são os monstros. Tudo bem, pensou Yadier, mas nesta situação em que estamos não acho que seremos melhor aceitas neste mundo do que esses nerds obesos são. Primeiro, vingança. Depois pensamos nisto. Decretou Aiden. 24. Tire suas mãos de mim, não pertenço a você. Júlio estava morando com Ingrid já há quatro anos desde que voltara no tempo. Guardou o estilhaço de espada celestial num cofre secreto e nunca o mencionou a ninguém, nem mesmo a sua agora esposa. Você me ama, Ingrid? Perguntou Júlio. Como não te amar, Edmundo? Você é tão lindo, tão forte, tão perfeito, Nakatomi assumirá a identidade de Edmundo e se casará com sua esposa, porém eles não tiveram filhos. Por mais que Júlio desejasse engravidar Ingrid, nada acontecia. Nem mesmo a laminha mágica parecia fazer efeito. Médicos também foram consultados, os melhores, mas era um grande mistério qual seria a razão de Ingrid ser estéreo. Estava tudo lá, aparentemente em ordem. Porém, nada era produzido. Ela chorava escondido com a frustração da maternidade negada. Algo não está certo, esta não é a minha história, ele a surpreendeu lamentando certa vez. Numa tarde de verão Ingrid entrou na sala e disse Edmundo, meu amor, vamos viajar para a Austrália. Austrália? Por que Austrália? Ele perguntou genuinamente chocado. E por que não Austrália? Eu quero ir para a Austrália. Eu preciso ir para a Austrália. Se eu não for para a Austrália eu prefiro morrer. E então desabou em choro convulsivo, deconsolada. Deitou-se no chão e não parava de soluçar. Por quê? Por quê? Ela gritava. Edmundo! Edmundo! Onde você está? Ela urrava. Ele a abraçou e disse estou aqui, calma, estou aqui. Ela foi se acalmando, ficou em silêncio cabisbaixa. Então levantou os olhos e encarou Nakatomi. Tire suas mãos de mim. Ela disse com frieza. Ele a soltou e então Ingrid, sem dizer palavra, levantou-se e saiu da sala. Como era possível? Ele questionou. Austrália? Por que Austrália? Não aconteceu. Nunca aconteceu. Eu interrompi antes que acontecesse. Vinte e cinco cante-me canções sobre Jesus. Ok, pessoal. Então esse é o capítulo vinte e três e vinte e quatro do audiolivro Se Falear ou Ajudar a Espada Quebrada. Está disponível na Amazon. É grátis para quem tem Kindle Unlimited ou R$ 8,99 para comprar. Dá para ler no celular, no tablet, no Kindle ou no computador. Quem não puder comprar, quem não quiser comprar, continue ouvindo a leitura do audiolivro aqui no canal e vejo vocês depois.